Dona Edna eternamente a nossa primeira dama Vamos todos se nadar Pro bicho papão, não tome aí É festa, sou do curuvi Pega, pega, esconde, esconde Vamos todos se nadar Pro bicho papão, não tome aí É festa, sou do curuvi Eu sonhei, eu sonhei Embaquei nessa viagem Vista, fantasia, caia na folia Pra ser feliz não tem idade No castelo encantado Duendes e fatas, num doce bailar Contos e canções, tantos corações A embalar e sonhar Ser a magia ou ilusão O reino da imaginação Quem é o dono da rua? Sei lá, eu só quero curtir Compartilhar Em Pino Pipa, solta o pirão E tem o mundo na palma da minha mão Quem é? Quem é? Quem é o dono da rua? Sei lá, eu só quero curtir Compartilhar Em Pino Pipa, solta o pirão Que tem o mundo na palma da minha mão Eu vou, vou Cair na tentação Me entregar No céu de brigadeiro Alcançar As doces, nuvens de algodão Eu vou Vou enfrentar Meu carnavalesco Vagner Santos Super-heróis virão me defender Que os vilões não irem mais beber Educação Educação É ir além Vou embarcar Chegou o trem Chegou o trem Um novo dia virá Espelho eu serei Canta aí comigo! Educação É ir além Vou embarcar Chegou o trem Um novo dia virá Espelho eu serei Pega, pega Pega, pega Esconde, esconde Vamos todos se andar Pro bicho, papão Não tolhe aí É festa solto por um dia Pega, pega Pega, pega Esconde, esconde Vamos todos se andar Pro bicho, papão Pro bicho, papão Não tolhe aí É festa solto por um dia Eu sonhei Eu sonhei Vivo aqui Essa viagem Vista Vista a fantasia Caia na furia Pra ser feliz Pra ser feliz Não tem idade Vista a fantasia No castelo encantado Doentes e patas Com doce bailar Quantos contos? Tocos e canções Tantos corações A embalar e sonhar Ser a magia Por ilusão No reino da imaginação Por favor! Quem é o dono da rua? Sei lá, sei lá! Sei lá! Eu só quero curtir Compartilhar Em Pino Pipa Solto o peão Que tem o mundo na palma Da minha mão Eu vou, eu vou, eu vou Eu vou, eu vou Cair na tentação Me entregar No céu de brigadeiro Alcançar As doces no beijão Eu vou, eu vou, eu vou Vou enfrentar A cada traço que eu desenhar Que superiores Que superiores irão me defender E os vilões não irem mais temer Dá um som! É a bateria! 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 Chegou o trem! O novo dia virá O espelho meu serei Pega, pega Esconde, esconde Vamos todos se mandar Tá chegando a nossa vez! Pro bicho papão Não tô! Não tô nem aí É festa solta o curuvim Pega, pega Esconde, esconde Vamos todos se mandar Pro bicho papão Não tô nem aí É festa solta o curuvim É festa solta o curuvim Pai, tiro o bem que diz É festa solta o curuvim